E hoje a gente vai falar sobre benzimento e também sobre um banho energético pra você ir de casa fazer, pra ter bastante prosperidade, dinheiro e tudo de bom nesse ano de 2022 que tá chegando. E a gente convidou ele que é especialista, facilitador de consciência, profissional aí, gabaritado da cidade, o João Neto pra falar mais com a gente. Tudo bem, João? Tudo bem, Gustavo. Obrigado pelo convite. Imagina, eu lembro de quando eu era pequeno que tinha umas senhorinhas que a gente ia benzer pra quebrante, pra não sei o que. Essas coisas de antigamente, né? Mas eu li o teu Instagram agora e vi que tem uma oficina de benzimento. Explica pra gente o que é isso. Então, Gustavo, a oficina de benzimentos, ela surgiu no espaço onde eu atendo. Tava tendo muita procura por isso. Por pessoas jovens, não é? Mas só as velhinhas. Não, o mais legal é que é por pessoas jovens. Porque benzimento é uma energia que tu passa pra outra, boa, né? Exatamente, é uma bênção, né? Como a minha avó é benzedeira, foi benzedeira, e esses benzimentos que eu compartilho na oficina de benzimentos, então já estão na minha família há mais de 150 anos. Começou pela minha tataravó. Então, como eu tinha esse perfil, foi onde a gente resgatou e reuniu todos esses benzimentos numa apostila. Fiz algumas pesquisas com parentes da Bahia, com amigos do Rio Grande do Sul, pra gente conseguir reunir todos esses benzimentos nessa apostila. E qual a diferença do benzimento que a gente faz com o terço, do que é benzimento que faz, é, taga isso aqui, né? Sava, o legal é a gente entender que no Brasil nós temos quatro origens de benzimentos, né? Que é o benzimento que vem com os portugueses, então o benzimento de origem católica, que era a senhorinha que benzia com a cruz, com o terço, a nossa avózinha, né? Uma outra nação de benzimentos são os nossos irmãos africanos, que quando vêm pro Brasil, trazem esses benzimentos ligados às religiões de matrizes africanas, então estão conectados nos orixás, na força dos orixás, né? Uma outra força de benzimento nação são os benzimentos ciganos, né? Então, que eram feitos apenas por mulheres com a daga ou com a faca, né? E a gente também tem os benzimentos indígenas, que era aquele com ervas, com uso de tabaco e tudo isso. Com o longo dos anos, isso foi se misturando, por isso aquela senhorinha que é católica também benze com a faca, ou às vezes também benze com o ramo de arruda, com o ramo de guiné, porque... Com a imagem, né? Ou com a imagem, tem pessoas que vêm isso. Então tem pessoas que benzem com essas ervas, porque essas ervas têm a sua energia conectada naquela frequência, ou de limpeza, ou de prosperidade, né? Então tem esse desejo. E a oficina passa essa técnica independente do credo, da religião da pessoa, é isso? Isso, Gustavo, é legal falar isso. A oficina, a gente fala sobre essas quatro origens, a gente coloca esses benzimentos, a gente fala sobre banhos, né? Sobre vários tipos de benzimento, aquele benzimento de rasgado, que as nossas rosas iam costurando um paninho e a gente ia perguntando, o de quebrante com a faca, para abrir caminhos. Então todos esses benzimentos a gente trabalha na oficina de benzimentos, que não tem religião nenhuma. E qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa pode benzer, assim, tem que ter uma vocação, tem que gostar. Gustavo, existe um mito que a gente falava antigamente, que as pessoas, elas tinham que receber o benzimento de algumas pessoas, ou que tinham que nascer na Semana Santa, né? Por experiência própria, eu digo que isso não faz muito sentido, porque a minha avó não recebeu de ninguém, né? Tinha muitos filhos, precisava benzer, morava longe de uma benzedeira, então ela aprendeu para poder benzer os filhos, né? E eu me criei nesse universo, nesse meio, e vi quantas mudanças ela fez na vida de tantas pessoas, com o benzimento de arca caída, de quebrante, aqueles benzimentos que as nossas avós faziam. Qual é o mais procurado até hoje? O mais procurado, né, Gustavo, vai ser para tirar as enharcas, limpeza e para abrir os caminhos. Fim de ano chegando. Esses banhos eu acho super bacana, energéticos aí, para abrir caminho, atrair dinheiro. Ensina um banho para o pessoal de casa, bem facinho para eles estarem fazendo. Então, dois banhos. Sempre quando a gente vai fazer um banho para a saúde, para abrir os caminhos, sempre é interessante a gente fazer um banho de limpeza antes. Então, ervas de limpeza, algo muito simples que a gente tem em casa. Boldo, manjericão, arruda, guiné, espada de São Jorge, são ervas de limpeza. Bota o que tiver em casa, se não tiver todas... Bota o que tiver em casa, basta uma delas só, né? E para chamar dinheiro, anis estrelado, cravo, canela, são energias e plantas que têm essa energia da prosperidade. A gente ferve como se fosse fazer tudo numa jarra e toma depois do banho? A gente ferve isso tudo numa panela com água, esfriou, coloca num balde, toma o banho de higiene normal, terminou o banho, dá a cabeça para baixo, faz uma oração antes, se conecta com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, terminou o banho, joga isso. Lembrando, os banhos que vão sal grosso nunca pode ir da cabeça para baixo. Só do ombro para baixo. Do ombro para baixo. As ervas, então, a gente pode colocar da cabeça para baixo. E esse negócio de tomar banho de sal grosso ainda está valendo, ainda é bom? Ainda está valendo e ele é ótimo. Mas sempre lembrando, Gustavo, que o sal grosso tem uma propriedade de limpeza muito forte, então não é indicado tomar com frequência porque ele faz uma limpeza, né? Então ele pode acabar tirando também as coisas boas nossas. Que bacana, obrigado pela participação. Vamos lá, gente! Não custa a gente tentar, né? Se benzer e tomar banho não vai fazer mal para ninguém, né, João? Toda energia positiva é bem-vinda, né?